Olá, meninas e garotas, esse é o professor Leo in the house again, com vocês, 9-graders. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos aqui com a nossa aula de conversation, não é isso? Então, bem-vindo a todos e a todas e vamos dar sequência na nossa Unit 7, ok? Unit 7 aqui está sendo uma unidade bem produtiva, com bastante conteúdo interessante e essa aula não vai ser diferente, tá? Nessa aula a gente vai cobrir um bocado de coisas bem legais. A gente vai cobrir, só para vocês se atualizarem aí, Unit 7 in the kitchen, vai continuar na Unit 7, Páginas 82 e 83, tá certo? E a gente vai aqui abordar dois tópicos, a gente vai abordar flavors, é um vocabulário muito interessante, tá bom? Porque, assim, a nossa vida, né, eu acho que, não sei, posso até estar enganado, mas eu acho que, provavelmente, não existe uma cultura que não valorize, né, que não esse momento de alimento, de alimentação, de se alimentar. Nós, seres humanos, né, a gente valoriza muito isso. E aí se torna um vocabulário super, super duper importante, porque nas interações sempre se fala de comida. E falando de comida, a gente também quer falar sobre sabores, né, sobre flavors. E aí a gente também vai falar sobre different types of food. A gente já viu em várias situações diferentes, sobre isso tem aula de inglês, quanto a aula de conversation, mas tem sempre alguma coisa interessante a ser aprendido, ok? Então, pages 82 e 83, livro do Like Us 4, ok? In the Kitchen. Então, vamos lá? Let's go, let's go, let's get to it. Então, é exatamente a sessão que a gente chama de communication, ok? Sessão importante e interessante. Muita gente, ah, mas importa que não é gramática? Gente, gramática não é fim, gramática é meio. A gente não estuda para aprender a gramática, né, para saber a gramática. E que importa a gente saber a gramática se a gente não sabe se comunicar? Aí muita gente vai dizer assim, não, tio, mas se eu souber a gramática, eu sei falar. Não necessariamente. A experiência me diz que eu conheço muitos alunos que têm um domínio excelente da gramática, mas não sabem externar esse conhecimento, né? Na verdade, a habilidade de comunicação, ela é uma multiabilidade, ela exige várias habilidades, né? E muitas vezes você tem o conhecimento, mas você não sabe externar de maneira em tempo real. Porque, na verdade, a comunicação, ela acontece instantaneamente, né? Então, é importante se praticar para que se chegue nessa situação de fluência, né? O que a gente chama de fluência. E quando a gente fala, a gente se comunica de maneira inconsciente e a gente nem percebe. A gente está simplesmente falando, a gente está se comunicando, né? É feita a propaganda, tem uma... Eu sei qual é o curso, mas eu não vou estar fazendo propaganda aqui, né? Mas tem um curso que diz assim, quando a gente vê, a gente está se comunicando, ou a gente está falando, quando a gente vê, a gente está falando, né? Então, é mais ou menos isso mesmo, eles pegaram bem o... De repente, você está se comunicando, você nem percebe que você está se comunicando em outra língua. É essa, a intenção mesmo é essa. Então, vamos lá. Activity 1. Look at the food descriptions. Write two in each column. Ok? Então, a gente tem aqui, olha, vários tipos de comida, né? Por sinal, por sinal. O momento que eu estou gravando essa aula aqui está próximo já da hora do almoço, então, está dando aquela fominha, mas vamos lá, vamos lá. É, tem que segurar aí, né? Até o fim. Então, vamos lá. A gente tem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, né? A comida, tá? Para vocês perceberem, né? O que é. Né? Essa comida aqui é salt, né? Sal. E aí, o sal é... Qual é o sabor que o sal tem? Salty. Salty. Então, salt é a comida, salty é o sabor. Faz todo sentido, né, pessoal? Faz bastante sentido que o sabor, ele tenha uma relação, né? Inclusive, a gente... Sal. A gente diz que é salgado, né? Então, a gente acrescenta aí um sufixo na palavra sal para poder explicar o sabor que a gente sente, né? A gente sente algo salgado, algo que é cheio de sal. Cheio de minérios, né? Minerais, né? O sal, na verdade, é um mineral, né? Se eu não me engano. Depois, a gente vem aqui para sweet. Sweet também é um sabor. Sweet também pode ser um substantivo. Pode ser um outro tipo de comida, né? Sweets, na verdade, que é o equivalente, que a gente chama, em inglês americano, a gente chama, se chama mais candy. Candy, que é doce. E, em inglês britânico, chama sweets. Sweets, mas fala assim, no plural, né? Um S no final, sweets. No caso aqui, a comida em si é ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Ok? Então, ice cream é doce, porque tem muito açúcar, né? Então, a gente vem aqui para o próximo. Eu acho que isso daqui é coffee. Eu acho que é coffee beans. Ok? Eu vou escrever coffee beans, porque em inglês, na verdade, os grãos, né? Grão de café. Aí, é importante a gente destacar que é grão de café. Porque, geralmente, quando a gente pensa em café, coffee, a gente pensa no líquido, né? No produto pronto. Mas aqui, ó, se são os grãos de café, eu acho. É o que eu estou vendo aqui. Então, coffee beans, o café, ele é o quê? O café, ele é, por natureza, ele é bitter. O que é que é bitter, pessoal? Amargo, tá? O café é, por natureza, amargo. Tanto é que as pessoas matam o café, né? Matam. Porque, para mim, eu chamo isso de matar. A pessoa botar açúcar ou botar adoçante no café, matou o café. Qual é o gosto que você vai sentir no café? Nenhum. Você vai sentir o gosto do açúcar. Do café, não, né? Então, a gente tem aqui sour. Sour, né? Que é o sabor aqui, sour. Que é o azedo, né? A gente chama sour de azedo, em português. E aqui, a gente, são limes. Tá no plural, porque tem mais de uma, tá? Quero deixar bem claro, você pode encontrar isso em livros, às vezes assistindo num seriado, num filme, alguma coisa, as pessoas falarem lemmann. Lemmann. No entanto, é uma tradução errada, ok? Porque, na verdade, isso daí, a tradução correta é lime. É muito comum acontecer, inclusive, eu acho, não sei se foi com essa turma, ou se foi com outra turma, que no livro de inglês, eles colocam, né? Eles colocam, eles escrevem lime, tá? Esse verdinho. Mas, na verdade, eles escrevem lemmann, desculpa, eu te coloco um verdinho e escrevem lemmann. Mas, na verdade, é lime. Esse daí é um pouquinho mais azedo do que aquele que a gente... Que é limão, o limão galego, né? Ou limão, não sei se a gente é, ou limão... Tem um nomezinho. Siciliano, né? E, na verdade, na verdade, a gente fala errado em português. Porque, na verdade, o nome disso não é limão. A gente chama limão, mas não é limão, é lima. O limão é o siciliano. É o galego. O galego tem o siciliano, não sei se tem outros tipos. É os que eu conheço, o mais amarelinho. O nome desse produto, dessa fruta, é lima. Então, a gente também confunde, né? Bom, continuando. Enough. Enough of português, né? Não estou aqui para ensinar português. Estou aqui para ensinar inglês. Então, aqui... Aqui a gente tem dois nomes, tá? Pode ser crisps ou pode ser chips. Pode ser crisps ou pode ser chips. Se for o inglês mais britânico, eles chamam de crisps. E aí, ó, é de onde vem, tá vendo? Crisps. Crispy. Crispy é crocante. Crack, crack, crack. Quando a gente come o negócio, olha aquele barulho. Crack, crack. Bem crocante, né? Então, crisps are crispy. Se for o inglês mais americano, aí é chips. Chips. Aí eles chamam de chips. Tá certo? É bem confuso, né? Porque aí chips britânico é batata frita. E no inglês americano é french fries. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Como eu já disse, inglês é uma língua universal. É uma língua que recebe influências dos quatro cantos do mundo. Então, vai ter essas misturas mesmo, né? É diferente, por exemplo, do português. E nem tanto, né? O português vive num país brasileiro como continental. Então, tem menos, mas tem bem menos influência, né? Do que se for uma língua bem regionalizadazinha, ela sofre bem menos influência. Then we have bubbly. Bubbly. Ok? Bubbly é... Como é que fala? É bubbly. Quando faz bolhas, né? Como é que a gente falaria em português bubbly? Borbulhante, I guess. Bubbly, né? O nome desse líquido aqui é soda. Tem vários nomes, né? Tem soda, tem pop. Tem... 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 Tem fizzy drink. Fizzy... Drink. E tem mais, viu? Tem mais. Tem mais nome. É porque eu não estou lembrado, mas... Refrigerante tem um bocado de nome. Fizzy drink, soda, soda, pop, fizzy drink. E por aí vai. Agora, isso daqui eu acho que é cream, né? Eu acho que é cream. Que é creme. E aí, creme ele é o quê? Ele é cremoso. Como é que é cremoso? É creamy. Creamy. Então, você vê que os sabores, eles acabam saindo um pouquinho da comida, né? Alguém, em algum momento, provou daquela comida e achou o nome para o sabor oriundo da comida, né? Então, assim... Até, por exemplo, o açúcar, que a gente chama de sugar, ele... A gente pode... Ele já tem um sabor para o açúcar, que é sugary. Sugary. Que não é a mesma coisa de sweet. Sweet é quando é doce. Mas sugary tem aquele gosto de açúcar. Você sente o açúcar mesmo. O doce do açúcar, né? Você sente aquele doce do açúcar. Sugary. Tá? Mas vamos lá. A gente vai aprender aqui os básicos, né? Aqui a gente tem french fries. Olha só. Write two in each column. Look at the food description. Write two in each column. Oh, ok. Ah, tá. Então, aqui tem french fries, que é batata frita, mas como eu disse, no inglês britânico, eles chamam isso de chips. Ó, soft drink. Tá vendo? Outro nome para refrigerante. Eu falei soda? Não foi soda? Eu fiz drink and pop. Soft drink. Eu sabia que tinha outro. E se brincar, tem mais ainda. E aí, aqui, hot chocolate. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos pensar em outra comida que tem esse sabor. Vamos pensar. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Para salty. Para salty. O que é que é salgado? O que é que tem um gosto, assim, salgado? A gente já viu aí. É french fry, né? O que é que coloca sal. O que mais a gente poderia indicar que é salgado? Não sei, né? A maioria das comidas, na verdade, né? A maioria das comidas que a gente cozinha é salgado, né? Tem sal. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Olha, tá difícil. Tô sem criatividade. Então, eu vou colocar aqui chicken. Colocar chicken. Porque a gente bota sal no frango, né? Sweet. Sweet. Falei, né? Falei. Ice cream. Candy. Já falei. Let me see. Chocolate. Vou colocar chocolate. Chocolate é doce, né? Só o chocolate amargo. É que seria meio... É que a gente nem tem um amargo, né? A gente tem meio amargo. Better. Algo que é amargo. O que é que a gente pode... O que é que é amargo? O que a gente poderia exemplificar aqui? Oh! Tem comida que é amarga, mas eu não consigo lembrar. Eu acho que figo é amargo. Amargo. Feg. Eu acho que a fruta figo é bem amarga. Eu acho que eu comi uma vez, odiei. Acho que era criança. Quando meu pai me deu. Isso nunca mais. Bom, azedo. O que é que a gente tem além de lima ou limão azedo, né? Bom, a gente poderia... A laranja, se ela tiver, né? Orange, se ela tiver verde, né? Mas tem alguma coisa que a gente poderia colocar como azedo. E a laranja nem sempre ela vai estar azeda. Só quando ela está verde, né? Gente, isso é criatividade. Então, eu vou colocar orange here. Laranja, né? Depois a gente tem crispy, ok? O que é que é crocante? Olha, crocante. Eu só me lembro. Sabe de quê? Por que eu me lembro? Eu lembro do frango à passarinha lá do Itapuã. Que agora não é mais Itapuã, Itapuama, né? Ali na beira Amadeolinda. Que é o melhor frango à passarinha do mundo. Eles dizem que é o melhor do mundo. Mas não é mais. Não é mais, mas já foi muito melhor. Perdeu mais, mas ele é bem crispy, né? Deixa eu ver o que é que pode ser crispy. Crispy, crispy, crispy. Não quero colocar batata frita. Não quero botar como é chips, né? Eu pensei em lace. Me veio na cabeça na hora lace. Vamos botar... Eu nem sei como é que é frango à passarinha. Em inglês, na verdade, né? Fried chicken. Eu vou chamar isso de fried chicken. Frango frito. Fried chicken. É a única opção que eu tenho. Bubbly. O que é que a gente tem de bubbly? Além de refrigerante. A gente tem... A gente teria carbonated water. É água carbonizada, né? Água... Água com gás. A gente chama carbonated water. E creamy. Creamy, o que a gente poderia chamar de creamy? Deixa eu ver. O que é que é creamy, pessoal? O que é que é ter um gosto cremoso? Chocolate milk. Chocolate milk. Ok? É que é leite com chocolate, né? Chocolate milk. Ok? Então, that's it. That's it. Alright. Ops. Ok. A gente tem uma atividade de listening. Para ler. Listen and read. Mas, antes disso, vamos aqui dar uma olhada aqui nesse website que eu achei aqui, né? Para a gente trabalhar sobre flavors. Ok? Aqui é um website mais... Desflavors mais em relação ao inglês britânico. Mas, é como eu disse, né? A gente não aprende inglês americano e inglês para se comunicar. Só com o americano ou com o britânico. A gente aprende inglês mundial. Obviamente, como os Estados Unidos e Grã-Bretanha têm uma presença mundial forte através da cultura, através de outros recursos, né? Então, a gente tende a dar uma preferênciazinha a mais. Por quê? Porque não dá para aprender tudo, né? Imagina. Se eu for estar buscando os significados ou as pronúncias ou sobre todas... Só se a gente fosse procurar por todos os países que são falantes da língua inglesa, já seria quase impossível dar aula de inglês. Imagina outros países que ainda usam a língua inglesa com muita frequência, né? Porque a gente tem many países falantes da língua inglesa. Estados Unidos, Inglaterra, South Africa, Australia, Singapore, Nigeria. Então, tem muitos, mas ainda existem outros países que, além de terem a sua língua nativa, ainda se utilizam muito a língua inglesa. E aí vem exemplos de China hoje, está bastante avançado nisso. A Índia também. E por aí você vai, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nesses outros sabores. Então, a gente tem salty, que a gente já falou, né? Popcorn. Olha aí, agora vem ideia na cabeça. Salty popcorn, é salty, né? Aqui, ó, bitter. A gente também tem bitter, né? Que é coffee, very dark chocolate, né? Dark chocolate é chocolate amargo. A gente chama de chocolate amargo. Mas a gente não tem chocolate amargo. A gente tem meio amargo, né? Que é 40%. Eu acho que o máximo que eu já vi foi 50%. Mas é o máximo que a gente consegue, né? O que é que significa? Para quem não sabe, o que é que significa o chocolate meio amargo? É que ele bota um percentual do chocolate, chocolate puro. Então, o chocolate puro mesmo, ele é amargo, né? O chocolate mesmo, puro, ele é cacau, né? Na verdade. Então, o chocolate, ele é uma mistura, né? Ele é um... Existe uma adição química ali. E se adiciona açúcar no chocolate. Então, ele fica aquele gosto doce por conta do açúcar. Mas, em teoria, teoria, ele é amargo, né? Então, aqui, very dark chocolate. Quer dizer, chocolate muito amargo, né? Muito amargo. Só que ele ainda não é 100%. Aqui, se for 100% é cacau. E aí, o cacau... Não sei se vocês já provaram o cacau. O cacau é super amargo, né? Super amargo mesmo. Aí, a gente tem beer, beer, cerveja, né? A cerveja amarga, né? Assim, não necessariamente. Aqui no Brasil, se toma muito a cerveja Pilsen. A Pilsen, ela é doce, né? Ela é meio adocicada, assim. Mas, assim, quando... Obviamente, os pais de vocês perguntem. A cerveja como a Heineken, por exemplo, é uma cerveja bem amarga mesmo. Ela é zero açúcar. Então, pra quem gosta de amargo, Eu, eu, deliciosa. Citrus peel. Oh, bitter. Tart. E aí vem esse sabor aqui. Tart, né? Então, aquele gosto mais ácido. Então, tart. Ok? Então, por exemplo, vinho, né? Obviamente, vocês são de menores, mas não sei se, de repente, deu já um gole dentro de casa com a autorização dos pais de um vinho. Principalmente, um vinho... Um vinho... Um cabernet savinhão. Porque tem vinhos doces também, né? Mas, por exemplo, o cabernet savinhão, que é um vinho mais amargo. Então, só um set. Só é você ver que ele é bem amargo, né? Smoky. Smoky é aquela comida que tem aquele sabor de... Não é de queimado, mas de fumaça. Não é fumaça. Mas é a fumaça mesmo. A fumaça da... Como é que se diz? Quando a gente faz churrasco, a gente... Carvão, né? Aquele carvão, aquela fumaça do carvão, ela dá um gosto... Um gosto rústico à comida, né? E a gente chama esse gosto rústico de smoky. Tá? Então, bacon. Whisky. Não sabia que whisky... Eu não sou tomador de whisky, então não sei. Salmão, pode ser também que tem esse gosto, né? Hoje em dia, hoje em dia tem até... Você adiciona, né? Quimicamente. Isso daí que faz um mal danado. O bom mesmo é natural. Um exemplo clássico mesmo, eu sou fanzaço de pizza feita no forno à lenha. Por quê? Porque dá aquele sabor, smoky flavor, né? Aquele sabor legal assim... Da fumaça, né? Do carvão, da madeira. Então, rancid. Rancid é... Já é um gosto que... Assim, pra gente não é interessante, né? Porque é aquele gosto de comida vencida. Feito leite. O leite quando ele tá vencido, né? Quando você toma... Não sei se vocês já tomaram, mas quando você toma, na hora você sente aquele gosto. Aquele gosto estranho. É rancid. Ok? A gente tem spicy ou hot. Tanto um quanto o outro são utilizados, tá? Que é apimentado. É o mesmo que é apimentado da gente, né? Então, aí a gente tem textures também. A textura, né? A textura da comida. Que também se reflete no sabor, né? Que tem o creamy. Creamy. Tá? O creamy que a gente viu, né? Tem o crumbly, tá? O crumbly for two pieces. Ok. Essa é crumbly. Crumbles, né? Que crumbles. Quando você come, ela se quebra tudo na sua boca. Não sei se tem muito a ver com sabor. Mas tudo bem. Tá aí. Crunchy, que a gente aprendeu agora. E a gente já pensa em chips, né? Em potato chips. A gente já pensa nisso, né? Que é feito de propósito. A crocada é creco, creco. Aquele creco na boca da gente é muito gostoso. A greasy, greasy é aquela comida gordurosa, né? Quando a gente come aquela comida, a gente sente aquela gordura. Mas não é uma gordura, não é uma gordura animal. É uma gordura vegetal. Aquela comida que leva muito óleo, né? Quando a gente pega, chega a gente mela na mão da gente. Isso daí é greasy. Aquela gordura... É porque a gente chama gordura pros dois. Você vê que em inglês ele já diferencia. Grease é essa gordura mais vegetal. E fat é a gordura mais animal. Então, por exemplo, se você comer uma carne gorda, uma carne gordurosa, a carne é fatty, não é greasy. Tá? Então, o inglês ele já dá essa diferenciada. Em português ele já diferencia. A gente fala gordurosa. Fala tá oleosa. Pode ser até que fale oleoso, né? Também muita gente fala oleoso. A gooey. Gooey é aquele... Que a gente come e a gente mastiga e tem um gosto estranho, né? Ok? Não é que tem um gosto estranho, mas dá um nojo, assim, digamos assim, né? Tá? Muita gente fala... Ustra, por exemplo. Muita gente não gosta... Quando você mastiga a ustra, você anda mastigando uma borracha, né? Então, dá aquele... Na ustra, você já come e engole ela. Então, a gente tem moist. Moist que é... Moist... É... Quando a comida tá úmida, né? Mas é um moist, é um úmido bom. Por exemplo, bolo de chocolate. Esse aqui é exemplo excelente, né? Bolo de chocolate. Já comeu aquele bolo de chocolate seco? Você come assim... E até pra engolir é difícil? Não, né? Todo mundo quer comer um bolo de chocolate seco. Aquele bolo de chocolate bem molhado, né? Molhado. Eu falo molhado. Em casa, a gente fala molhado. Delícia, né? A gente come e chega delicioso, derrete na boca. Então, é o moist. E aí, a gente tem, pra finalizar aqui, o mushy. Mushy é quando a gente come uma comida e ela tá mole. Ela era pra ser durinha, mas ela tá mole. Aí, a gente também já cria aquela loja Isa, porque a gente, o nosso inconsciente já percebe que essa comida não é apropriada pra gente. Por exemplo, uma maçã. Se ela é maçã velha, dá aquela mordida, né? E é que tem aquela textura maçã. Mas quando ela tá velha, se a gente botar na mordeia, ela mole demais, a gente já sabe que ela perdeu o sabor dela. Perdeu a finalidade, digamos assim, saudável, né? Ela já não tá boa pra consumo. Não tá tão boa pra consumo mais. Tá bom, boys and girls? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora para o livro. Vamos. Let's listen and read. Então, eu vou ler aqui e depois a gente vai trabalhar esses pequenos textos, tá bom? Vou ler não, né? Vocês vão ler e a gente vai trabalhar. Vamos lá? Unit 7, Lesson 4, Track 57. Mint Potato Chips, India and Pakistan. Mint in my tea? Delicious. Mint chewing gum? Great. Mint potato chips? Interesting. I love potato chips, and I have already tried some strange flavors. Cheese, ham, even pickled flavored chips. But mint? I tried them, and they tasted crispy and salty. Did I like them? Not really. They were very different and not very delicious. Dry Pork and Seaweed Donuts, China. Donuts are really good. I know that they're sweet and fattening, but I haven't found a donut I don't like yet. When a friend invited me to have a donut in China, I said yes, but it was a dry pork and seaweed donut. I tried it with an open mind, but it tasted terrible, and it smelled terrible, bitter and strange. Tomato Ice Cream, Japan. Hey, I'll eat ice cream any day. I like all the traditional flavors, like chocolate, strawberry, and vanilla. But Japan's tomato ice cream was a mystery to me. It looked good. The tomato ice cream was a pretty pink. It tasted good, too. It was sweet, creamy, and great. Yogurt Soft Drink, Japan. I eat yogurt for breakfast nearly every morning, and I really like it. When I saw a yogurt-flavored soft drink on a trip to Japan, I bought it. It tasted sweet and bubbly, but it wasn't sour like yogurt can be. I loved it, but not for breakfast. All right, boys and girls. So, vamos lá. Vamos dissecar aqui. Mint potato chips. Olha que coisa interessante. In the Pakistan. Mint in my tea. Delicious. Mint é hortelã, né? O gosto de hortelã. Hortelã no meu chá, delicioso. Mint chewing gum, great. Né, hortelã. Machucando o chiclete, ótimo. Mint potato chips, interesting. Então, batata, né? Chips de hortelã, interessante. I love potato chips, and I have already tried some strange flavors. Então, eu adoro batata, né? Chips, né? E já provei outros sabores interessantes. Estranho, na verdade. Cheese, ham, even pickled flavored chips. De queijo, sabor de queijo, sabor de presunto e até de pickles, né? De picle. Muitos falam picle, mas é quando a comida, ela passa por um processo, né? Bota não vinagre e tal. But mint, mais hortelã, I try them and they taste crispy and salty. Provei, eles tinham um gosto crocante e salgado. Did I like them? Not really. Gostei? Não, realmente. They were very different and not very delicious. Eles eram muito diferentes e não muito saborosos, deliciosos. A gente vem aqui pra dry pork and seaweed donuts, né? Então, porco seco. E como é seaweed é essa. Alga marinha. Donut. Donut que é doce na China. Donuts are really good. Donuts são muito bons. I know that they're sweet and fattening, but I haven't found a donut I don't like yet. Eu sei que eles são doces e bem gordaiets, né? Pra dizer assim. Mas eu ainda não achei um donut que eu não gostei. When a friend invited me to have a donut in China, I said yes. Quando um amigo ou amiga me convidou para provar um donut na China, eu disse sim. But it was a dry pork and seaweed donut. Mas era um donut de porco seco e algas marinhas. I tried it with an open mind. But it tasted terrible and it smelled terrible. Eu abri minha mente, né? Eu tentei com a, assim, digamos assim, com a mente aberta, assim. Mas horrível, o gosto era horrível e o cheiro também. Terrível. Bitter and strange. Amargo e estranho. Tomato ice cream in Japan. Sorvete de tomate. Hey, I'll eat ice cream any day. Hey, eu como ice cream, sorvete qualquer dia. I like all traditional flavors like chocolate, strawberry and vanilla. Eu gosto de todos os sabores tradicionais, sabores tradicionais, como chocolate, morango e baunilha, né? But Japan's tomato ice cream was a mystery to me. Mas o tomate de sorvete do Japão foi um mistério para mim. It looked good. Tem uma aparência boa. The tomato ice cream was pretty pink. O sorvete de tomate era meio rosado, né? It tastes good too, né? E ele tinha um sabor bom também. It was sweet, creamy and great. Ele era doce, cremoso e ótimo. Ok. Yogurt soft drink Japan. Então, refrigerante de iogurte. Sabor iogurte. I eat yogurt for breakfast nearly every morning and I really like it. Eu como, né? A gente come sorvete. É, come. A gente não toma... Não, sorvete não, gente. Yogurte. A gente come iogurte, né? Não toma iogurte em português, né? Então é a mesma coisa. Eu como iogurte no café da manhã quase que todas as manhãs. E eu realmente gosto. When I saw yogurt flavored soft drink on a trip to Japan, I bought it. Quando eu vi um refrigerante com sabor de iogurte numa viagem para o Japão, comprei. It tastes sweet and bubbly. Então tem um sabor doce e carbonizado, né? E borbulhante. But it wasn't sour like yogurt can be. Mas não era azedo como o iogurte, né? I loved it. Eu gostei. Eu amei. But not for breakfast. Mas não para café da manhã. Então, terminamos aqui a sensação de comidas estranhas, né? E vamos para essa daqui. Listen and circle the correct option. Então, vamos mover e circular a opção correta. Ok? Um, dois e três. Unit 7, Lesson 4. Track 58. This ice cream is from Venezuela. It's sold at a small ice cream parlor called Heladaria Coromoto. They have interesting flavors of ice cream like cheese and corn. But by far the strangest flavor is their cheeseburger ice cream. It's creamy and delicious, but it tastes like hamburger meat, cheese, french fries, and a few secret ingredients. So, if you're ever in Venezuela, don't forget to try some cheeseburger ice cream. Ok, então, primeiro já está feito para a gente, né? Listen and circle the correct option. What product did Charlie buy? Qual foi o produto que o Charlie comprou? Ice cream. Where is the product from? Apesar dele fala cheeseburger, fala potato, mas ele é uma loja de ice cream, né? Uma sorveteria que vende uns ice cream estranhos, né? E aí? Where is the product from? Ele fala duas ou três vezes, né? Qual o país da Venezuela? Ele viu na Venezuela. What flavor did he try? Então, aqui tem cheeseburger, corn and french fries, mas ele menciona, né? Cheeseburger, ele disse que era o mais estranho de todos. Então, segundo letra A e terceiro letra A. Ok? Now, listen and practice. Aqui eu vou colocar o áudio e vocês só vão praticar, tá bom? Pratiquem em casa, voltem, reouçam o máximo que puderem. Unit 7, lesson 4, track 59. The mint potato chips tasted crispy and salty. The doughnuts smelled terrible. The tomato ice cream looked good. Alright. Então, aqui são algumas expressões pra vocês praticarem, tá? E pra finalizar aqui, activity 5. Read the text described a strange fruit you've eaten. Ok? Então, vamos ler esse texto aqui. Você pode se basear nesse texto pra escrever alguma coisa, alguma experiência que você vivenciou. Vamos lá. Eu estava em Orlando com a minha família ano passado. Nós fomos ao supermercado para comprar lanches e comida para o almoço. Minha mãe queria comer feijão, então eu comprei uma lata de feijão que eu achei que ela iria gostar. Quando nós voltamos para o almoço, nós abrimos a lata de feijão, mas ele tinha um gosto doce. Eles eram muito diferentes do feijão brasileiro. Meu amigo disse que as pessoas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha amam feijão doce. e é verdade. O feijão lá é doce, é verdade mesmo. Você compra em lata, né? Você tem como comprar feito daqui. Dá pra fazer, mas esse de lata ele vem adocicado. Tem uns que vem com molho barbecue, que não é ruim, tá gente? É gostoso, não é ruim não. Mas, se você for com a mentalidade de comer pensando no feijão no Brasil, é totalmente diferente que é doce. E aí vocês vão escrever um textinho parecido com esse, de uma experiência que vocês tiveram também. Vocês foram comer uma comida e achando que era uma coisa e era outra. No lugar, com quem é que vocês estavam, qual foi a sua experiência. Ok? Então, com isso a gente encerra aqui o conteúdo da aula de hoje. E aí eu gostaria de no caso de vocês do nono ano já foi feita a apresentação da da nossa feira americana. Então, vamos aqui para o homework, tá? Que é dar uma restaudada nessas páginas 82 e 83 e fazer as atividades da página 139 do workbook. E para finalizar a nossa aula de hoje, galerinha, essa é a mensagem da semana. You can live a positive life with a negative mind. Você não consegue viver uma vida positiva com a mentalidade, com a mente negativa. E aí, o que ele quer dizer com isso? Com a mentalidade negativa, pensando negativa. Então, tudo começa por aqui. Vamos mudar aqui para depois a gente mudar nossa vida, né? Muita gente diz assim, ah, eu queria que minha vida fosse diferente. Tá, começa por aqui. Não adianta querer mudar a vida para depois mudar aqui, não, né? A maioria das pessoas falha nisso daí, achando que mudando a vida vai mudar o pensamento. Primeiro tem que mudar o pensamento. Tá bom? Ok, então, Teacher Leo, say goodbye. Hoje é quinta-feira, então. Ah, na verdade, é a apresentação. Hoje, dia 22, é a apresentação do oitavo ano, então, a gente não se vê mais tarde, tá bom? Então, desejo a todos vocês um bom fim de semana, ok? E curtam bastante. Alright? See ya!